Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chapa, cê não é problema pra quem veio da roça Lá tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina, meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Geração, me entenda sem estresse Aqui geração, MC não, aqui na LAN Joga CS, entendeu como é que Funciona, mano, pode crer Hoje no freestyle eu tô pronto pra te bater Irmão, sabe por que você é Um babaca, de um MC é bom Te dar headshot de faca, iaê Então se liga, cê tá no quase E hoje eu vou te matar, ainda vou pichar A tua base, já você não entende Aqui cê é o pior, cê vem da Geração moda, quer jogar o CS Uó, mano, não interessa, mano, eu vou Te bater, você enverra, o Word Tabuleiro, eu ganhei essa guerra Entendeu como é que funciona, são meus feitos Eu God of War, tô bom de guerra Achando que é o Kratos, então mano Aqui cê se fuder, o rap é um dois Te quebro fazendo só o feijão com arroz Uou, uou, uou Mata ele Aê, 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 vou passar a vibe Se não vou zoar, aí Mata ele Deixa eu ver, deixa eu ver os caras aqui Deixa eu ver, que eu entendo em vocês, hein Gol pra cima, gol pra cima Quem não levantar já serve, hein Falou de jogo, mas o fracassado aqui Não aguento o back Falo o cara que só entrava na sala Se tá de rack Então, cê tem que aprender Tudo é muito foda Eu sou virus, mas pra esse teu PC Falou de hoje a full craft E isso é normal Afunda o seu navio Isso é batalha naval Falou de Deus na guerra Perdeu pros meus Eu quero ver se fracassado Hoje tira o raio de Zeus Do chão E agora a cena é a pulsa Não passou de fase Pois não teria ou não pegou a medusa Tudo não aguenta o baque Eu fazendo o meu corre Que era medusa Mas é da Versace Você quer versar aqui Mas tudo agora Vai te ensinar um pouco de R.A.P Falei de versar aqui Mas sou o Goku Sou apenas com o meu Ki Que eu posso oprimir você Barulho pra cima do chão Dudu Dudu o azar terminou Começa Trinta segundos Mão pra cima Mão pra cima Quem não quer soltar Mão Só assim né seus caralhos Primeiramente pra matar MC Fake Eu sou das antigo game Que eu conheço é só skate Ou Esse MC Dreme Você conhece esse beat Fazendo freestyle Eu que sou The Game Então Você tem que aprender Isso é referência Referência se não conhece o R.A.P Ou você vai tremer É melhor me temer Você é mais falsificado Que o governo temer Ou então É melhor você estudar Para para pensar Se tem algo a falar Fez o primeiro round todo De lan house Mas agora o Dudu vai te ensinar Que eu tenho um full house Você falou de lan E agora eu vou te ensinar Que esse cara é fã Você falou que eu sou geração MC Lan Pode pá Vem com o botico no baile Que hoje eu vou te matar O louco Demorou aí Demorou 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 Você falou que tem um full house Mas a ideia é presa Então pra começar esse jogo Eu já boto as cartas na mesa Entendeu como é que funciona O papo é escroto Eu vou te batendo Mostrando que Jesus Tá morto Então Sabe que eu naturo Tem aquela música lá Que não tem colírio Os óculos escuros Mas já falei que faz fato Quem não tem colírio Os óculos escuros Eles citam o nome dos rotos Então O John já te acusa De boa Você vem até dar uns papo de medusa Sabe por que nesse assunto Você se fudeu Você quer pagar de medusa Na batalha O John é o berceu E aí Eu vou te falar Você é sua chamata Eu não sou medusa Mas é a pedra que te mata Então Eu vou mandando minhas ideologias Então é a pedra que te mata Não a do crack A mesma que matou Golias Quem quer terceiro Grito Vamos tirar para o Impa Para ver quem é Impa Tá porra Eita Eita que começa Então Pedi Impa Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá bom Impa Impa Os dois é ímpar Os dois é ímpar Eu sou pá Vai lá Você começa Aí ó Tá vendo Seus capês Vocês param de voltar Vou expulsar vocês dois Pra ficar seis Vai na próxima Demorou Na próxima Bate Boja Demorou Demorou Então mano Eu vou te falar Aqui eu Sou um filho cládico Isso não é GTA Então Não vem usar código Entendeu Como é que funciona Hoje O binário O binário Ele é zero Eu sou um Você é zero Você é um Eu espero Pra qualquer um Mas na batalha Hoje o código é dois a um Pois dois rounds Sou meu Você vai ficar um babaca Mas na verdade Você é um zero É esquerdo Pois sua rime É fraca Você foge desse bonde Hoje o código Zero Meia Eu te mata Aqui no Zero Onze Otário Eu te mato 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 Vinte e dois Vinte e dois Entrado Eu te mato Eu falo de internet Eu te mato Eu te mato Eu te mato Acho bom Tá louco sim Mas no freestyle Aqui cabe Choram Já disse Pros fracos Pois só os loucos Sabem Então Você tem que aprender Cusão Sendo alienado Da rede Eu que não tô Zão Pode bater Fica à vontade Fica à vontade Família Fica à vontade Você é louco Mano Você é louco Foi uma final Já foi uma final Você viu Sinistra Mano E uma cara De cara Barulho Para as imãs Do John Dudu Dudu Bom 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 para o John 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 Bom para o Dudu Bom para o Dudu Joe 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 Você é louco Vai Vai Vamos olhar Para essa batalha De novo Que eles merecem